Os Jesuítas, por Malachi e Martim. Tradução de Luís Carlos do Nascimento Silva. Editora recorde à Nossa Senhora de Fátima. PRIMEIRA PARTE A ACUSAÇÃO CAPÍTULO I OBJEÇÕES PAPAIS Todo papa competente estabelece uma estratégia dominante para o seu papado. Formula muitos planos de ação, persegue vários objetivos determinados, mas todas as políticas e cada objetivo são enquadrados na esfera daquela estratégia. A sociedade de Jesus foi criada pelo papado em 1540 a comunidade de combate muito especial, a disposição total do papa romano — fosse ele quem fosse. Desde o início, os jesuítas foram concebidos num estilo militar. Soldados de Cristo, receberam dois objetivos, propagar a doutrina religiosa e a lei moral do papa romano, e defender os direitos e prerrogativas daquele mesmo papa. Objetivos puramente espirituais e sobrenaturais. E especificamente católicos romanos. E o surpreendente foi que, devido a esse mandato da sociedade, a própria estratégia papal se tornou a cunha da separação entre os jesuítas e o papado — na verdade, a própria arena em que está sendo travada a batalha entre os dois. Pio XII, papa de 1939 a 1958, se viu num mundo novo dominado por duas superpotências rivais, uma das quais — a URSS — eles comungou. Sua política de pós-guerra foi de uma intratável oposição ao marxismo soviético e de apoio a civilização ocidental. Centralizada na Europa e protegida pelos Estados Unidos. João XXIII, papa de 1958 a 1963, estava convencido de que uma política de janelas abertas, campos abertos induziria outros — inclusive os soviéticos — a reformarem suas atitudes e políticas. O papa João arriou tantas barreiras entre a Igreja e o mundo — inclusive a União Soviética — quanto lhe foi possível em seu curto e muito ativo pontificado. Chegou, até, a garantir à União Soviética a imunidade aos ataques da Igreja, uma assombrosa reversão das atitudes papais. Foi um enorme jogo. E que só podia funcionar se reinasse entre os adversários participantes uma dose adequada de boa vontade. O jogo fracassou. O grande detalhe comovente foi que, ao morrer, o papa João, aquele camponês realista, sabia que a sua abertura tinha sido vista como fraqueza, e dele se tinham aproveitado homens de um espírito muito inferior. O papa Paulo VI, 1963 a 1978, cego para as deficiências da política de João, aprimorou ainda mais. A Santa Sé se tornou nada menos do que uma querelante no tribunal do poder soviético, pleiteando, no âmbito diplomático, uma audiência, organizando conversações cautelosas, praticando a arte irresoluta das aproximações concessórias. E até mesmo se rebaixando ao mesquinho engano e traição do reconhecidamente difícil primaz da Hungria, Kardel Mindszenti, a fim de agradar os soviéticos e seu castrado representante húngaro, Janus Kadar Mindszenti havia ficado contido na ligação dos Estados Unidos em Budapeste durante quinze anos, intocável pelos comunistas, uma pedra simbólica no sapato deles. Com a promessa de Paulo VI, de que nenhum sucessor seria nomeado como primaz da Hungria enquanto ele vivesse, concordou em partir para o exílio em 1971. Três anos mais tarde, violando sua promessa solene, Paulo VI nomeou um sucessor, Laszlolecai. A nomeação foi publicada simultaneamente no Vaticano e em Budapeste no dia 5 de fevereiro de 1974. A exoneração de Joseph Mindszenti, escreveu o presidente do Gabinete para Assuntos Eclesiásticos em Budapeste, foi recebida com compreensão pelo público pensador, progressista, dentro e fora dos círculos eclesiásticos. Em tudo isso, Paulo VI, pessoalmente o mais delicado de todos os papas modernos, comprometeu inconscientemente a sua autoridade papal. Sua grande estratégia para a sua Igreja foi arrebatada e prostituída por terceiros, reduzindo-o a uma impotência que deixou cicatrizes nos seus últimos anos atormentados pela doença, até sua morte no dia 6 de agosto de 1978. Ainda assim, foi Paulo VI que, quando seu período papal já ia muito avançado, percebeu que o propósito duplo original da Sociedade de Jesus tinha sido alterado. Durante o seu pontificado, foi organizado o extenso dossiê crítico sobre a Sociedade. Por enquanto, é suficiente dizer que o que esse dossiê continha era comprometedor. Era um retrato, na realidade, de uma ordem jesuítica que, como um catavento no alto de um telhado, tivesse sido virada por um vento diferente. Para os jesuítas, o papado já não tinha primazia de posição. O objetivo coletivo da Sociedade era colocar-se, junto com a Igreja, à disposição de uma mudança radical e puramente sociopolítica do mundo, sem se reportar — na verdade, desafiando — a estratégia, às políticas e aos objetivos papais. Em 1973, Paulo VI, alarmado mais do que nunca pela maneira de os membros da Sociedade se portarem, tentou deter a investida dos acontecimentos. Reuniu-se várias vezes com o chefe da Ordem, o padre-geral jesuíta Pedro Arrupe. Boa parte desses encontros entre os dois homens foi tempestuosa. Mais de uma vez, Paulo quis que Arrupe renunciasse ao cargo. De uma maneira ou de outra, Arrupe sobreviveu a todos os ataques papais. Paulo VI insistiu, mesmo, que Arrupe transmitisse a seus jesuítas nossa ordem de que os jesuítas continuem leais ao Papa. Arrupe e seus assistentes em Roma, àquela época, estavam decididos a se preparar para outra reunião internacional da Ordem, uma congregação geral, como é chamada essa assembleia. Por isso, foi ganhando tempo, um tempo precioso. Paulo, na sua fraqueza, não encontrava outra alternativa que não há de esperar. Paulo fez uma última, mas ineficaz, tentativa de lembrar a obediência da Sociedade ao papado, durante a Assembleia Internacional de Líderes Jesuítas, que durou 96 dias, a 32ª Congregação Geral de 1974 a 1975. Seus esforços encontraram total incompreensão e uma obstinada — farisaica até, alguns disseram — oposição por parte da Ordem. O Papa e os jesuítas simplesmente não conseguiram chegar a um acordo. Os jesuítas não queriam obedecer. Paulo estava fraco demais para forçar mais o debate. Quando se tem pessoas, os jesuítas, escreveu o padre jesuíta M. Bucleia a respeito da atitude de Paulo para com aquela 32ª Congregação Geral, que não acham que têm um cometido erro, quer de conteúdo, quer de procedimento, e quando essas pessoas sofrem a desconfiança, resistência ou reprovação do próprio homem que elas estão tentando servir, — tem-se — um problema religioso muito sério. Para dizer o mínimo. O cardeal Albino Luciani, de Veneza, foi eleito para suceder Paulo VI no dia 26 de agosto de 1978. Mesmo antes de se tornar Papa, parece que ele já tomara uma decisão notadamente desfavorável com relação à sociedade. E aparentemente a sociedade já tomara uma decisão com referência ao Papa João Paulo I. Assim que foi eleito, os jesuítas fizeram suas reivindicações. O padre Vincent O'Keefe, o mais destacado dos quatro assistentes gerais de Arrupe, e que estava sendo preparado para suceder a Arrupe um dia como geral da Ordem, declarou em entrevista a um jornal holandês que o novo Papa deveria rever a condenação da Igreja ao aborto, à homossexualidade e ao sacerdócio feminino. O Papa João Paulo I ficou enfurecido. Aquilo era mais do que desprezo. Era uma afirmação de que a sociedade de Jesus sabia, mais do que o Papa, quais os princípios morais que os católicos deveriam praticar. E era uma afirmação de que a sociedade tinha autoridade para dizer o que pensava, isto é, era uma apropriação direta da autoridade que pertencia exclusivamente ao Papa. João Paulo I mandou chamar Arrupe e exigiu uma explicação. Arrupe prometeu, humildemente, investigar o caso todo. Mas João Paulo podia sentir o que estava no ar, tão bem quanto qualquer Papa. Com base no dossiê crítico de Paulo VI, e com a ajuda de um velho jesuíta muito experiente, padre Paolo Deza, que tinha sido confessor do Papa Paulo VI e agora era o confessor de João Paulo I, o Papa redigiu um violento discurso de aviso. Ele planejava proferi-lo à Assembleia Internacional de Líderes Jesuítas como geral Arrupe, em outra de suas congregações gerais a ser realizada em Roma em 30 de setembro de 1978. Uma das características mais notáveis do discurso era a repetida referência que João Paulo I fazia aos desvios doutrinários por parte dos jesuítas. Que não aconteça que os ensinamentos e as publicações dos jesuítas contenham alguma coisa que cause confusão entre os fiéis. O desvio doutrinário era, para ele, o mais ominoso sintoma do fracasso jesuítico. Encoberto pelo polido verniz de sua graciosa Romanità, aquele discurso continha uma clara ameaça, a sociedade deveria voltar ao seu papel adequado e prescrito, ou o Papa seria obrigado a tomar providências. Que providências! Com base nos memorandos e notas de João Paulo, está claro que, a menos que fosse factível uma rápida reforma da Ordem, ele tinha em mente a efetiva liquidação da Sociedade de Jesus tal como existe hoje — talvez para ser reconstituída mais tarde, numa forma que fosse mais controlável. João Paulo I recebeu pedidos de muitos jesuítas implorando para que não fizesse aquilo. O Papa nunca proferiu aquele discurso de aviso. Na manhã de 29 de setembro, depois de 33 dias no trono de Pedro, e um dia antes de se dirigir à Congregação Geral da Sociedade, João Paulo I foi encontrado morto em seu leito. Nos dias que se seguiram, o geral jesunta Ruppe apresentou um pedido ao cardeal Jean Villotte, que como secretário de Estado do Vaticano governava a Santa Sé no período intermediário entre a morte de João Paulo I e a eleição de seu sucessor, será que os jesuítas poderiam obter uma cópia do discurso. Depois de uma discussão com o colégio de cardeais, que o estava ajudando nos preparativos para a eleição do próximo Papa, o cardeal prudentemente negou o pedido. Arrupe foi avisado de que, na opinião de Villotte do Concílio, estava mais do que na hora de os jesuítas colocarem seus assuntos em ordem. Por sua parte, Arrupe e os jesuítas decidiram não fazer nada e ver quem se tornaria o Papa seguinte. Tempo era o artigo que eles sempre procuravam ter. Mais do que nenhum de seus dois antecessores imediatos, Karol Ogila, da Polônia, eleito como João Paulo II no dia 16 de outubro de 1978, não podia hesitar naquela questão dos jesuítas. A grande estratégia papal de João Paulo II abrange o primeiro mundo do capitalismo, o segundo mundo do comunismo soviético e o terceiro mundo dos chamados países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O Ogila foi extremamente sagaz ao analisar o caráter e as limitações da estratégia papal a partir de 1945. Em sua opinião, Pio XII havia guiado a Igreja na base de uma mentalidade de cerco. Só permitindo a estratégia papal um movimento clandestino dentro do Império Soviético, mas não oferecendo desafio algum à continuada erosão da Igreja naquela área. A política de campos abertos de João XXIII, tinha sido um fracasso. A política de Paulo VI consistira apenas de uma refinação de uma política já defeituosa e fracassada. Até a época da morte de Paulo VI em 1978, seu secretariado de Estado conseguira elaborar protocolos de acordo com mais de um governo membro da Fraternidade Socialista Soviética, mas nenhum tinha sido rubricado, quanto mais assinado e transformado em lei. De qualquer maneira, ainda que aqueles protocolos tivessem sido ratificados, já se tornara claro que não teriam feito diferença alguma para a situação dos católicos romanos sob domínio soviético. Segundo a análise de João Paulo II, enquanto os chamados I, II e III mundos ficassem trancados no frio glacial da rivalidade de superpotências alimentada indefinidamente pelo sistema de bola ao chão entre o marxismo-leninismo e o capitalismo rígido, não haveria mínima esperança, em termos mundanos, de que alguma coisa pudesse ser salva — de que qualquer batalha fosse vencida ou de que fosse encontrada qualquer solução para o perigoso dilema das nações. A situação só iria se desintegrar, lenta mas inevitavelmente, possivelmente arrasando a civilização tal como os homens a conheceram no último quarto do século XX, e reduzindo a história humana a uma longa e angustiada caminhada sonambúlica até o fim da noite humana. O Ujil achou que estava na hora de adotar uma norma de ação completamente diferente daquela que Pio, João, ou Paulo, tinha adotado antes dele. Sua abordagem seria na base da força muscular? Onde os católicos constituíssem maioria ou, então, uma minoria de bom tamanho, em sociedade fechadas, deveriam exigir o espaço sociopolítico que lhes cabia por direito — reivindicar seus direitos, em outras palavras, sob a alegação de que a sua simples presença como católicos romanos seria suficiente para garantir a defesa daqueles direitos. Quando o cardeal arcebispo da Cracóvia, na Polônia, o Ujil já havia alfiado sua sagacidade no planejamento de uma estratégia pela qual tais maiorias e minorias católicas que ele tinha em mente pudessem reivindicar seus direitos, no entanto, não havia entrado em conflito com o totalitário e inescrupuloso controle militar característico dos governos comunistas. O método de força de João Paulo não afastou a hipótese de diálogo e discurso com os soviéticos e seus representantes. Pelo contrário. Mas seria de um tipo totalmente diferente daquele que João XXIII ou Paulo VI tinha adotado. E de fato, nenhum líder mundial de hoje tem falado aos líderes soviéticos com tanta frequência e de forma tão direta quanto João Paulo II, logo desde o princípio de seu pontificado. Ele recebeu o prestigiado Andrei Grumiko, da União Soviética, que participara de muitos governos, no dia 24 de janeiro de 1979, pouco mais de três meses depois de sua eleição papal. Foi apenas o primeiro de oito encontros pessoais entre este pontífice e Grumiko entre 1979 e 1985. Suas conversas telefônicas com a Europa Oriental e com a União Soviética são assunto seu, é bastante que se diga que elas acontecem. Se você é um eslavo dos eslavos, se você fala russo além de duas ou três outras línguas europeias orientais, se você é papa, e se você é carogila, os agentes do poder desejam falar com você. Seria essencial, para a estratégia de força de João Paulo II, que ele proporcionasse e impusesse, com sucesso, uma nova liderança mundial alimentada exclusiva e inquestionavelmente por motivos morais e espirituais. Afim de ter até mesmo uma esperança de vencer numa estratégia assim tão ousada e tão radical, João Paulo II teria que demonstrar a liderança que lhe estava propondo em suas áreas-chave, sua autoridade suprema quanto à doutrina e moralidade teria que ser defendida e reafirmada dentro de sua Igreja de âmbito mundial, e deveria haver um exemplo concreto do que aquela liderança podia oferecer como solução para o dilema internacional. Daí as duas linhas mais visíveis da atividade papal de João Paulo, suas viagens pelo mundo todo e sua cuidadosa orientação do movimento Solidaridade na Polônia. O aparecimento dessa figura papal em todos os principais países e em muitos outros sem tanta importância seria o meio de restabelecer aquela autoridade. E se o movimento Solidariedade conseguisse a liberdade de ação econômica e cultural sob a égide do comunismo soviético na Polônia, os comunistas e os capitalistas teriam um exemplo vivo para mostrar que a política doutrinária não precisa resultar em escravidão, pobreza ou um devastador militarismo. Com a orientação e a ajuda financeira de João Paulo II, o primaz da Polônia, Kardel Stefan Zinowski, de 80 anos, estava obtendo progresso no desenvolvimento de uma atitude na organização do Solidariedade através da qual a Igreja e seu povo pudessem escapar, cultural e socialmente, das garras do comunismo. O ethos da solidariedade foi desenvolvido precisamente para permitir essa liberdade cultural e social, enquanto deixava em tato o controle político e militar do marxismo. Não ameacem os marxistas do Partido Comunista da Polônia, no parlamento nacional, no seu exército de São Paulo, ou em suas forças de segurança. Era o lema dos fundadores do Solidariedade. Deixa-nos em paz! Vamos reivindicar liberdade nas outras áreas. — Ao mesmo tempo, no outro lado do mundo, na área que se estende das fronteiras sul do Texas até a ponta da América do Sul, jesuítas e outros estavam executando uma política própria como criadores e principais fomentadores de uma nova concepção — que eles chamavam de teologia da libertação, numa tentativa característicamente eficiente de inspirar um apelo romântico — baseado em princípios revolucionários marxistas e visando instalar um sistema comunista de governo. A contradição entre o modelo polonês de João Paulo e o modelo de libertação defendido ardorosa e abertamente pelos jesuítas na América Latina não poderia ter sido mais completa ou petulante. João Paulo II, como João Paulo I antes dele, tinha conhecimento do dossiê sobre os jesuítas compilado na época de Paulo VI. E tinha em seu poder, também, o discurso de reprovação que João Paulo I havia preparado mas nunca pronunciara. Em novembro de 1978, um mês após sua eleição, o Papa enviou o discurso de João Paulo I ao padre-geral Arrupino Jesu, como é chamada a sede internacional dos jesuítas em Roma. O Papa queria que o gesto tivesse a natureza de um aviso benigno, é como se este discurso tivesse sido escrito por mim, dizia o gesto. Em resposta, como era de se esperar, ele recebeu do geral os devidos protestos de lealdade e obediência. Mas estes iriam revelar-se apenas isso, protestos. Na noite de 31 de dezembro, como gesto de boa vontade, o Papa foi à Igreja Jesuítica do Jesus, a fim de honrar a sociedade com a sua presença durante as tradicionais cerimônias religiosas de fim de ano, de dar graças a Deus. João Paulo mandou dizer aos jesuítas, de antemão, que não queria ver nenhum deles em trajes civis. E não viu. Talvez fosse uma pequena concessão ao Papa, ao qual cada um dos presentes prestara votos importantes e sem igual. Mas foi a única. Igreja Jesuítica. Até mesmo a comitiva de João Paulo observou a polida fresa dos notáveis jesuítas reunidos para a ocasião. Depois das cerimônias religiosas, o Papa jantou com os jesuítas no refeitório deles. Foi cortês em suas observações, reclamou um dos jesuítas presentes mais tarde, mas não nos fez a menor insinuação sobre o futuro da sociedade. Aquela reclamação tinha um significado que daria para encher volumes, os jesuítas tinham conseguido ignorar Paulo VI e João Paulo I. Porque iriam precisar de João Paulo II. Os jesuítas teriam simplesmente que ter paciência e sobreviver a esse Papa, como haviam sobrevivido aos dois anteriores. Dois meses após aquele encontro de fim de ano entre o Papa e seus jesuítas, nos meses de fevereiro e março de 1979 o geral Arrupe convocou entrevistas coletivas no México e em Roma, nas quais afirmou afavamente que não havia atrito algum entre o Santo Padre e dos jesuítas. Sim, confirmou Arrupe e a jornalistas no gabinete internacional de imprensa da Santa Sé, ele havia recebido aquele discurso de João Paulo I, que João Paulo II havia assumido como sendo dele próprio. Falava-se, continuou ele, que o documento tinha um sentido pejorativo e era uma reprimenda dirigida de Jesus. O Papa era um absurdo, disse Arrupe. O Papa sabia que, naturalmente, a sociedade de Jesus havia mudado. Continuou ele. Não poderia ser de outra maneira, ao ver que a própria Igreja havia mudado. Não havia, na realidade, atrito algum, concluiu ele. Sua santidade pensava o contrário, havia um grave atrito. Aquilo que João Paulo chamava de atrito sobre pontos fundamentais. Teólogos e escritores jesuítas, na Europa e nas Américas, tinham estado, e ainda estavam, ensinando e escrevendo sobre crenças e leis católicas de uma maneira que se opunha aos ensinamentos papais tradicionais e aos ensinamentos anteriores da Igreja como um todo. Sobre a autoridade papal, sobre o casamento entre o marxismo e a cristandade, sobre a moralidade sexual em todos os seus aspectos, sobre crenças sagradas católicas como a conceição da Virgem Maria, a existência do inferno, o sacerdócio. Eles estavam, na verdade, redefinindo e remodelando tudo do catolicismo que os católicos sempre consideraram como valores pelos quais valia a pena viver e morrer — inclusive a própria natureza e constituição da Igreja que Cristo fundou. O geral Arrupe continuou a permitir a publicação de livros que contradiziam toda a gama de ensinamentos tradicionais, e a defender seus homens que escreviam e ensinavam segundo aquela orientação. Nenhum apelo papal ao padre Arrupe jamais pareceu ter qualquer efeito, diante da complicada e engenhosa delonga do geral jesuíta. Arrupe iria examinar a situação, prometia ele ao santo padre. Dizia a ele que já tinha inquéritos em mãos. Iria mandar informações o mais rápido possível. Era difícil separar a verdade de boatos malévolos. Ele faria esforços no sentido de esclarecer posições. Era preciso tempo. Seus homens estavam fazendo o possível. Seus pontos de vista tinham sido distorcidos. As acusações contra seus homens eram demasiado vagas. Ele precisava de nomes, detalhes, datas e lugares. O padre Arrupe faria, na verdade, qualquer coisa, exceto levar seus homens de volta à condição de homens do Papa. Em especial a homens daquele Papa. Aos olhos de João Paulo, era significativo o fato de o geral Arrupe ter permitido que se chegasse àquela situação. Afinal, diz a razão que se, como dirigente da ordem, você permite que um de seus jesuítas publique um livro defendendo uma mudança na oposição da Igreja à homossexualidade, você, como geral, tem que considerar o assunto como questão em aberto. O jesuíta George J. McNeil teve permissão de seus superiores americanos e romanos para publicar um livro desses. Se você apoiar repetidas vezes o trabalho de outro de seus jesuítas que vota abertamente no Congresso dos Estados Unidos a favor do financiamento do aborto, você, como geral, deve considerar que o aborto, também, é uma questão que de qualquer modo está em aberto. Juntamente com os superiores jesuítas americanos, Arrupe aprovou repetidamente a carreira de dez anos no Congresso do padre Robert F. Drenant, que fez exatamente isso. Rejeitamos ideia. Disse Arrupe, contrariando diretamente o desejo e a ordem explícitos de João Paulo, de que os jesuítas devam evitar sistematicamente todo o envolvimento político. Ao final do verão de 1979, estava claro para João Paulo que Arrupe não iria fazer coisa alguma para deter até mesmo aqueles dentre os seus comandados que lançassem dúvidas sobre doutrinas básicas que iam da divindade de Jesus à infalibilidade do Papa. Em setembro de 1979, cerca de doze presidentes de conferências jesuíticas nacionais e regionais reuniram-se em Roma para um encontro com Arrupe. Estes seus assessores jesuítas acharam que seria boa ideia ter uma audiência com o Santo Padre. Em consequência, Arrupe requereu e teve autorizado uma audiência para ele, seus principais assessores jesuítas de Roma, e os doze presidentes visitantes. A audiência teve lugar no Vaticano, no dia 21 de setembro. João Paulo posou para fotografias com os presentes, conversou sobre amenidades depois de seu discurso formal, ofereceu rosários a cada um deles. Mas não havia como ter dúvidas quanto à sua mensagem. Os senhores estão causando confusão entre o povo cristão. Reclamou o pontífice em sua mensagem aos líderes jesuítas, e a ansiedade à Igreja e, também, pessoalmente ao Papa que lhes fala. O Papa relacionou suas reclamações contra os jesuítas, falando em suas lamentáveis deficiências e sua heterodoxia doutrinária. E pedindo a eles que voltassem a total fidelidade ao magistério supremo da Igreja e ao pontífice romano. Disse ele que não podia ser mais explícito ou estender muito mais sua paciência para que o Papa não nos deu o menor sinal quanto ao futuro da Sociedade. Mas existiam outros recursos, e os homens da Sociedade sempre foram engenhosos. Arrupe mandou uma carta circular, datada de 19 de outubro, a todos os superiores provinciais da Sociedade, junto a uma fotografia — uma cópia para cada comunidade de jesuítas no mundo inteiro e, naturalmente, destinada à ampla divulgação nos meios de comunicação mundiais — mostrando ele próprio, como geral, ajoelhado diante do Papa. Sua carta, ordenava ele, deveria ser lida por todos os seus 27.347 jesuítas. João Paulo II, lembrava ele a seus homens, era o terceiro Papa que chamara a atenção deles. Citou as palavras de João Paulo II no discurso de 21 de setembro e ordenou relatórios anuais de todos os superiores sobre a maneira pela qual estavam observando as admoestações de João Paulo. Terminada a leitura da carta, porém, o seu tom e o seu arcabouço eram meramente políticos. Na verdade, dizia o geral, os jesuítas não tinham observado as convenções exteriores formais que normalmente atendem às exigências papais e às condições burocráticas romanas. Sua carta era, em essência, um convite para que os jesuítas pensassem em como estavam agindo e apresentassem racionalizações e explicações que ficassem de acordo com as normas exteriores e, com isso, contrabalançassem as críticas papais. Nenhuma só vez Arrupe disse rudimente, nós, os jesuítas, nos desviamos de nosso caminho. Como superior geral, eu agora proíbo isso, mande voltar aquele homem, expulse esse outro, impõe as seguintes normas e reformas. Ao contrário, a carta dava a entender, temos dificuldades políticas com este novo papa, ajuda em minar a política. A reação à carta, e, portanto, às críticas de João Paulo, foi do tipo da carta de Arrupe. O padre Arrupe recebeu aquilo que, em essência, havia pedido, comentários de jesuítas em enormes quantidades, alguns muito ressentidos, sobre as admoestações do papa. Como dizia uma piada interna, Arrupe foi uma vítima da chuva radiativa da bomba W, de o gila. Embora a tática de Arrupe para lidar com a situação tivesse produzido seus frutos sob a forma de muito papel, uma cardeal romana observou que ele não devia ter pedido cartas em quantidade para encher uma cesta — o que conseguiu — mas a cabeça sangrando de uns cinco mil jesuítas — os maiores pecadores — todas bem arrumadas em bandejas de madeira. Fosse como fosse, não houve sinal algum da esperada mudança. Não estava à vista qualquer alteração do comportamento dos jesuítas como organização. Tudo aquilo estava ficando demais. Àquela altura, João Paulo II estava com uma grande pressa histórica. O movimento Solidaridade estava sendo preparado para sua primeira grande operação em público, até onde João Paulo podia apurar pelas sondagens em Varsovia e Moscou, o futuro que se havia planejado para o Solidaridade poderia chegar. Ao mesmo tempo, a irritante realidade era que, do outro lado do Atlântico, a estratégia adversária dos jesuítas estava progredindo com a mesma rapidez, se não mais depressa. Acima de tudo na Nicarágua. A Nicarágua estava, na verdade, se transformando rapidamente num teste público e dramático da disputa entre o Papa e os jesuítas. Lá, os objetivos do Papa e dos jesuítas eram irreconciliáveis. O Solidaridade na Polônia fora fomentado precisamente para afrouxar o controle marxista efetivo sobre a vida sociocultural do povo polonês. Na Nicarágua, os jesuítas visavam criar um sistema marxista de governo que abrangesse a vida sociocultural, política e econômica dos nicaraguenses. Se João Paulo não pudesse controlar os jesuítas na Nicarágua, onde o que estava em jogo poderia, em essência, envolver o sucesso de toda a sua estratégia papal, simplesmente não poderia controlá-los em parte alguma. Por outro lado, do ponto de vista dos jesuítas, se João Paulo II conseguisse frustrar sua política explícita de ativismo político em favor de um regime marxista — se o Papa fizesse com que o que eles haviam gasto em homens e energia na Nicarágua dessem nada — eles teriam falhado em seus objetivos como organização. O Papa iria atacá-los na outra parte qualquer. Era uma situação antagônica desde o começo. Era claro que o material bélico para a guerra entre o Papa e os jesuítas estava no seu lugar. Era muito bom. Era muito importante. O que é isso?